Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Vire à esquerda. Vamos lá. Siga em frente. Vire à direita. 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 Mantenha-se à esquerda. Vire à direita. 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 E depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Aqui estamos. São e salvos. Vire à direita. Vamos lá. 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 Vamos lá.